A Secretaria de Obras de Bauru diz que a cidade possui 3.500 quadras de ruas sem asfalto, mas apenas 1.200 são habitadas. E aí o governo federal desempenhou, determinou a grana pelo PAC da pavimentação. E para Bauru pode conceder um empréstimo de 43 milhões de reais para que a cidade asfalte essas mil e tantas ruas. Os moradores ainda vão ter que esperar. Esse dinheiro não deve sair tão fácil, até porque os políticos estão questionando se a prefeitura tem como assumir mais uma dívida. Diz que vão empurrar a cobrança feita pela Caixa para cima da Coab, 300 e tantos milhões. E aí vão conseguir um fôlego para pagar esse novo financiamento. Será mesmo? Vamos ver. As ruas de Bauru são assim, esse contraste. Algumas são asfaltadas, outras não. Para ser mais exata, são cerca de 3.500 quadras que não são asfaltadas em Bauru. 1.200 delas com moradias, ou seja, com pessoas que moram e que são obrigadas a conviver com isso daqui. Chão de terra. Quando chove, lama pura. A gente quer saber da população como é conviver com isso. Agora começou a chover. Como é que fica? Não, aqui é o seguinte, aqui, ó. Aqui ele joga, quando está perto de chover, se enche de terra aqui, ó. Vem a máquina, passa, vem descendo, passando a terra aqui, tudo, espalhando, fica tudo certinho a rua. E o que é que acontece? Quando é 3 dias depois, a chuva vem, acontece essa porcaria aqui nessa rua aqui. O prefeito, eu acho que você não está vendo isso, viu? Se ele estivesse vendo isso aqui, ó, corrige isso aí para nós. Asfalto que é bom, nada. Só essa porcaria aqui, direto aqui, ó. É terra, quando está seco, entra a terra em casa, quando chove, é lama. Lama. Lama para cima, lama para baixo. Asfalto tem nas periferias, lá para onde não precisa vir, asfalto tem. Onde tem o lugar mais que precisa, assim, ter o asfalto, não tem. Quantos anos tem o bairro Santo Ediviche, que está abandonado, largado aqui? Tem alguns asfaltinhos aí por aí, mas não conta. Asfalto só em algumas ruas, não são em todas? Só em algumas ruas, mas é só essa rua, essa rua que não está precária, que eu já cheguei até cair aqui no meio da rua. E assim como o Jardim Santo Ediviche, outros bairros também passam pela mesma situação em Bauru. Passam. O Jaraguá, ele começou e não terminou, e ele, quando ele se candidatou à prefeita, ele falou que ele ia começar o Santo Ediviche no começo do ano e terminar até em agosto. Olha, essa terra na porta de casa é problema, doença, porque a poeira traz alergia, penamonia. Esses dias mesmo eu gastei 500 conto com ela com penamonia, sem ter, tive que fazer um empréstimo para poder pagar, porque a saúde também está uma porcaria, né? E a poeira ataca, dá alergia, começa a tossir, deu infecção no pulmão. E a gente está rendificando ele, porque ele prometeu o asfalto para o Santo Ediviche. Ele prometeu, a gente não é obrigado a prometer, mas cumprir o que prometeu, é obrigado. E aqui ainda dá para colocar o carro na garagem, mas tem muitos lugares que não dá nem para tirar o carro. Ah, não dá mesmo. Não dá para tirar, porque é muita lama, né? Aqui é difícil para a pessoa andar, aqui, a gente que já está um pouco de idade, né? Não aguenta tanta coisa, não. Uma vez eu chamei a imbrança aqui, a imbrança não encostou aqui para pegar eu, para levar no ponto de socorro. Para resolver o problema da população e asfaltar todas as ruas que são necessárias em Bauru, a Prefeitura iria levar de 8 a 9 anos. Para que isso não aconteça, o Programa de Aceleração ao Crescimento do Governo Federal, o PAC Asfalto, irá disponibilizar 43 milhões de reais. Essa verba será necessária para asfaltar cerca de 800 quadras na cidade. Mas para que o projeto seja realizado, é preciso a aprovação da Câmara dos Vereadores. E a Comissão de Economia e Finanças tinha uma dúvida a respeito da dívida do município. A dúvida da Comissão de Economia era realmente sobre se a parcela que Bauru vai ter que pagar ao longo do tempo seria suficiente e nós teríamos a capacidade financeira de pagar, sem inviabilizar a cidade. Essa é a grande dúvida. Por isso a Comissão solicitou do financeiro da Prefeitura que fizesse essa demonstração com todas as dívidas de hoje e com os novos endividamentos futuros, inclusive com a parcela da dívida da Coab, ao longo do tempo, para ver se nós não levaríamos a cidade a uma situação caótica, que nós já tivemos no passado, de não podermos captar recursos para o crescimento da nossa cidade. E agora o que falta para que esse dinheiro possa chegar até Bauru? Na verdade, existe todo um trâmite legal dentro da Câmara. Passou pela Comissão de Constituição e Justiça, passou pela Comissão de Economia, agora vai para a Comissão de Obras. E dentro da Comissão de Obras, os vereadores vão ver se tem alguma dúvida pendente ou não, ou se podem dar pela normal tramitação. Indo pela normal tramitação, vai para a plenária, há votação na plenária, vai para o prefeito, a homologação e o decreto. Quanto tempo, mais ou menos, isso deve acontecer? Fica difícil dizer para você de uma forma categórica, Mas aqui na Câmara, mesmo que ocorra qualquer questionamento, em torno de 15 dias, há no máximo 18 dias, ela deve ir para a plenária.